Esta feira dá-nos a hipótese de mostrarmos o nosso portfólio de produtos, por forma a que os visitantes, os nossos clientes, possam ver a diversidade com que trabalhamos. O início de 2015, para a nossa empresa, começámos bem, um bom arranque de ano. Agora, de setembro para cá, as coisas estão um bocadinho com menos vendas, mas temos que entender que é assim o mercado, mas acho que chegando ao final do ano, temos um crescimento bom.